Amigo Lucas Trimbalo é gostoso Não complica, faz o falácio Eu vou te tacar, vou te tacar, amor Vai na piscina, que eu me amarro E não embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixou se falava Já me encaixa a boca, me arrotada, me arrotada Louca demais, difícil pra voar Na onda dele, ela quer, ela quer Se você não sou ninguém, já tentei, procura, não tem Não aceito, vai além, senta na piscina Se você não sou ninguém, já tentei, procura, não tem Não aceito, vai além, senta na piscina Se você não sou ninguém, já tentei, procura, não tem Não aceito, vai além, senta na piscina E não embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixou se falava Já me encaixa a boca, me arrotada, me arrotada Louca demais, difícil pra voar Na onda dele, ela quer, ela quer Se você não sou ninguém, já tentei, procura, não tem Não aceito, vai além, senta na piscina Se você não sou ninguém, já tentei, procura, não tem Não aceito, vai além, senta na piscina Se você não sou ninguém, já tentei, procura, não tem Não aceito, vai além, senta na piscina Pode olhar, babar, mas não toca Que ela tá gostosa E por onde passa chama a atenção Com a sua maquiagem retoca Não calma, mas ela chora Por conta de um bosta vacilão Tá cansada de tanta ilusão Decidida partiu pro bailão Se está te ligando outra vez Todo boba e perdido pelo mal que a gente fez Se está te ligando outra vez Olha que papo Essa aqui é a união de Pacha Preta pra caralho Todo boba e perdido pelo mal que a gente fez Se está te ligando outra vez Todo boba e perdido pelo mal que a gente fez Sua tchau Pega, pega Pode olhar, babar, mas não toca Que ela tá gostosa E por onde passa chama a atenção Com a sua maquiagem retoca Não calma, mas ela chora Por conta de um bosta vacilão Tá cansada de tanta ilusão Decidida partiu pro bailão Se está te ligando outra vez Todo boba e perdido pelo mal que a gente fez Se está te ligando outra vez Do boba e perdido pelo mal que a gente fez Se está te ligando outra vez Todo boba e perdido pelo mal que a gente fez Amigo Lucas Trimbalo é gostoso Se o tempo passar, melhor sair do curo Calcou-se, grana tá na mesa Fazer a faixa preta É para as princesas, querendo Fica, na lata de bandido Só que o lente ao vivo É te visionar e apagar com a de si Foi lenta, grana tá na mesa Fazer a faixa preta É para as princesas, querendo Fica, na lata de bandido Só que o lente ao vivo É te visionar e apagar com a de si Só vai e quer me ver e ama a minha vida Fazer essa vida que eu levo O que eu pergunto, eu confesso Bem que seria uma boa, tem muita coberta Mas não tô podendo me apagar Se for o acessão, nós pode vir A melhor forma de ser, entendi Nem de criminosa, coração mantido Não posso fugir desse único Não faço por isso, eu faço trabalho lindo Se o tempo passar, melhor sair do curo Calcou-se, grana tá na mesa Fazer a faixa preta É para as princesas, querendo Fica, na lata de bandido Só que o lente ao vivo É te visionar e apagar com a de si Foi lenta, grana tá na mesa Fazer a faixa preta É para as princesas, querendo Fica, na lata de bandido Só que o lente ao vivo É te visionar e apagar com a de si Só vai e quer me ver e ama a minha vida Fazer a faixa preta Fizão, meus amigos Já vi bravo no YouTube Agora, amiga, só o Lucas trem-bala Tá entendendo? Já montei o vulgo malvado Seguei de quarto De quarto Quanto? 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 Guanto! Ven! 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 LIMITAR Não te espero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero, vou te iludir Entra na sua mente, só não vem de compromisso Vida e seja ciente E seja, e seja ciente União dos faixas Só tem porra Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entre entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida e seja assim Eu igualzinho DJ's kit que enlouquece Minha putinha Faz coisas que sua mente Eu sou tão maior DJ's kit Eu sou tão maior Pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro lança A churrada vai roubar Espirro lança Quem tá afim Ei, Serpinho Espirro lança A churrada vai roubar Espirro lança Quem tá afim Quem tá afim Como é que nós tá, papai? Espirro lança Espirro lança Já vi brabo no YouTube Agora a missa Só o Lucas trem bala Tá entendendo? Espirro lança Quem tá afim Espirro lança A churrada vai roubar A churrada vai roubar A churrada vai roubar Ai, Serpente Contou uma parada Que pega a visão Ela encostou no bailão Trouxe um Pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima Que vou machucar Espirro lança A churrada vai roubar A churrada vai roubar Espirro lança Quem tá afim Ei, Serpinho Espirro lança A churrada vai roubar A churrada vai roubar Espirro lança Quem tá afim Como é que nós tá, papai? Espirro lança É a churrada vai roubar Espirro lança Quem tá afim Espirro lança A churrada vai roubar A churrada vai roubar A churrada vai roubar A churrada vai roubar Espirro lança Tchau, tchau.